Olá, bem-vindo a bordo, bem-vindo a bordo do blog Repórter Dizzo Vachê. Hoje nós estamos, aqui na redação, comentando um pouquinho mais a respeito do mundo náutico. E hoje, lá na Nova Zelândia, está acontecendo a abertura da America's Cup, ou mais uma, a Prada America's Cup, o World Series, lá em Nóquilo. Abril, na manhã de hoje, e vai até o dia 20 de dezembro, mexendo todo com o mercado, mexendo com o trem de náutico internacional. E o interessante é que o Brasil também está participando da America's Cup, se o Brasil não tem uma equipe participando, mas tem profissionais atuantes. Está lá o Horácio Carabelli, participando também com o seu filho, o Nicolas Horácio, e o Nicolas são engenheiros. Pai e filho engenheiros, atuando lá no mundo, na Força Prada, na Pirelli, o time. Eles são responsáveis pelo barco que está participando da America's Cup. E também temos o português, o Renato Conde, também participando com o outro, que tem em Nocas, participando também lá na America's Cup. E nós aqui do Regata News, nós aqui do Regata News e do Blog Repórter de Escocheco, vamos estar cobrindo essa regata que acontece lá no Novo Zelândio, em Alclan. Alclan, que é a parada que antecede a chegada da Outer Race em 2023, aqui em Itajaí. E Alclan vir para Itajaí, e estão marcando a quarta edição da regata. Isso é outro assunto. Então, a America's Cup está mexendo com o Trade Náutico Internacional. Esse evento vai até o dia 20 de dezembro. E também depois, tem uma continuidade de regatas envolvendo a America's Cup. Depois tem o Prada Cup, que começa no dia 15 de janeiro até o dia 22 de fevereiro. Depois, então, começa o America's Cup Match, que é a outra fase da America's Cup, que vai no dia 6 de março, até o dia 21 de março. São três etapas que envolvem a chamada, a conhecida regata-mãe das regatas da America's Cup. Comenta-se no mercado internacional, pelo especialista, que o mundo tem três mega-eventos. As Olimpíadas, mais a Copa América, que é a America's Cup, e a Ocean Race. São os três eventos que mexem com o planeta. E nós, aqui em Itajaí, ficamos contente que nós termos aqui um desses três eventos. Porque a Ocean Race, que vai passar para o Itajaí em abril de 2023, pela quarta vez. E dessa vez, como nós já sabemos, o Brasil vai ter um barco nacional. O SC Brasil Race Team. O barco ainda está escrito lá no site da Ocean Race, e escrito lá na organização da Ocean Race na Alicante, na Espanha. E é o que tudo indica, vamos ter uma movimentação bem interessante em relação à Ocean Race. Mas voltando a falar a respeito da America's Cup. A America's Cup, hoje, segundo as suas empresas deles, é um evento que envolve todo o mercado náutico nacional, do lado da Nova Zelândia, e mexendo com o mercado náutico europeu. Basicamente, a grande maioria dos participantes da America's Cup são da Europa. No Brasil, nós não temos nenhum barco. Mas enquanto, quem sabe no futuro, assim como hoje o Brasil está participando na próxima edição da Ocean Race, que participou também na edição 2005, 2006, com o barco nacional, para também, futuramente, também, se provocar a participar da America's Cup. Mas o importante é estar lá o Horácio, para dentro, e o Nícolas participando desta, que é a mãe das regatas. O Horácio, para quem não sabe, é morador aqui em Florianópolis. Ele é uma, é, que vive mais da rua da família, mora aqui em Florianópolis. Mas, como eles dizem, é, que na verdade mora em Florianópolis, mas estão o tempo todo viajando pelos quatro cantos da Terra. Porque o Horácio é um dos mais inquisitados projetistas navais do mundo náutico, mundo esportivo náutico. E também, falando de mundo esportivo náutico, o nosso amigo André Morchecha, o André Morchecha, que mora aqui em Florianópolis, fez uma coisa diferente. pegou lá o barco da categoria C30, e pegou um grupo de empresários, e foi mostrar para o empresariado como é que é navegar. Isso ele fez agora, durante a regata Volta à Ilha, o Morchecha, que é um experimente organizador, já participou de três roxorrentes, tem participado dos principais eventos do Brasil, também foi um tripulante do Brasil 1 também, e é um experimente organizador, então, agora está inovando. No projeto de Volta à Ilha, trouxe empresariado, por empresariado sentido, e perto, como é que é, para os empresários, quando nós temos ouvido, por exemplo, que, quando eles estão navegando, eles vejam e sintam, realmente a importância da sintonia, da simetria, da interação, das ideias, da conjunção de ação, um depende do outro, e isso, quando eles voltam para a terra, isso dá uma outra dimensão nos seus negócios. E o Morchecha, que está buscando agora, essas vilas, essas virejadas, corporativas, envolvendo empresas, e no caso específico da regata Índia de São Catarina, que foi no seu final de semana, o Morchecha pegou lá o pessoal da GB3 Investimento, e os empresários tiverem essa experiência da GB3 Investimento, e participar dessa regata, e de gente perto, que quer navegar, que quer velejar a bordo de um barco C30. Então, o Morchecha está inovando mais, e cada vez mais, e apreendo o mercado. Uma coisa boa também, estamos contentes essa semana, foi com, nós recebemos um cumprimento do Ricardo Hernel, o Ricardo Hernel, ele mora na Espanha, para quem não conhece, o Ricardo Hernel participou também, foi, da elite de terra, do barco Brasil 1, na edição 2005, 2006, mas nós ficamos felizes, sabendo que o Ricardo, curte aqui o blog, o repórter Alisson Pacheco, e não contou as façanhas, as facetas, as historietas do Brasil 1, muita coisa gostosa, interessante, para nós que estudamos tanto o Brasil 1, e que tem muita coisa, envolve muita coisa, muito evento, muita história, muita contextualização, nautica envolvendo o Brasil 1, e nós tivemos o prazer, de conversar com o Ricardo, e contar alguns bons momentos, que viveu o Brasil 1, que hoje está lá em Alicante, lá em Alicante, lá em museu, da Alicante Alicante, o Ricardo, ele participou de vários eventos, ali internacionais, e também atuou agora, na última edição da Alicante, na equipe do Europam, dando apoio, na equipe de terra, obrigado Ricardo, por estar contigo, aí na Espanha, o nosso blog, repórter Alisson Pacheco, e o Ricardo, já mandou, já uma coluna, para nós, partido, bem interessante, que nós vamos publicar, no regatareus.com.br, Ricardo, muito obrigado, pela tua sua tonia, obrigado pela tua audiência, obrigado pelos teus comentários, obrigado pelo teu artigo, e com certeza, nós vamos fechar boas parcerias, em termos, e ter você, mensalmente, comentando alguma coisa, sobre o mundo, na Alicante, na Europa, um abraço Ricardo, e continua curtindo, no regatareus.com.br, e também curtir o blog, Adilson Pacheco, repórter Alisson Pacheco, e cada vez mais, nós queremos trazer, novidades, para o mercado, e a família, e a família Schirman, que é a família que não para, não é? E basta ver, quando eu estava lendo, dentro desse livro, do dia, navegando com o sucesso, do Alfredo Schirman, olha, para quem quer navegar, é uma boa, uma boa dica, ler o livro do Alfredo Schirman, é um, na verdade, não um livro comum, ele está, ele está toda faceta, toda a estratégia, que os Schirman, não conseguindo, ou seja, hoje, o sucesso, que é a noção, mas, vendo o livro dele, a coisa não foi tão simples, não, basta ver, que o Alfredo Schirman, é um economista, quando ele, sentiu que, estava próximo do tempo dele, resolveu sair do escritório, embarcado, em um barco, ele ficou, dez anos, planejando as viagens, e hoje, a família Schirman, é uma família de sucesso, e agora, exatamente agora, este ano, final deste ano, eles estão lançando, eles estão participando, da, da preservação ambiental, não é, e que, o conhecimento, é uma, 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 a Casa de Perfumaria do Brasil, da, do pessoal, lá, da, da, da Natura, fechou o contrato, com o pessoal, do, do Schirman, o Schirman, segundo a, segundo a informação, eles estão com o projeto, é, preservação ambiental, chamado, o Volte dos Oceanos, e tem a parceria, das Nações Unidas, para, para o meio ambiente, e, então, em 2021, os Chirman, eles vão estar, também, lutando, para, recorrer, é, plástico do mar, e, conscientizando a população, da importância da preservação dos mares, eles que fizeram várias viagens de volta ao mundo, e se sentir de pé, realmente, o que que é, a poluição, e se sentir de pé, o que que é, encontrar lá, no alto mar, um saco plástico, uma garrafa plástica, e os danos que ela causa, para o meio ambiente, quando nós vamos à praia, nós temos que ter consciência, que, depois, nós digerimos, tomar, refrigerante, comemos um lanche, pegamos, botamos um saco em plástico, e jogamos no lixo, não, jogamos na areia, e muito menos no mar, eu me lembro, antes de nós, encasar, nós estávamos, nós estávamos, lá, cobrindo, a semana de ver, da vela, o saloporto, de um milhado, está aí, nós estávamos, em um pouco distante, da ilha, e lá vimos, uma gaivota, pousada, sobre um isopor, ou seja, a gaivota, fez o isopor, o seu ponto, de apoio, de descansar, mas, o que que é o isopor? propõe uma isão, e se vai na garganta, na boca, de uma tartaruga, ou na boca, de um peixe maior, aí mudamos, por exemplo, tempos atrás, compraram uma tartaruga, é, morta, e abri a tartaruga, agora que foi a causa, a morte da tartaruga, é, simplesmente, a tartaruga, havia, engolida, uns quilos, de lixo, de nós, sermos humanos, conscientes, e realistas, inteligentes, jogamos no mar, e não temos a consciência, que o mar, também existem vidas, e essas vidas, precisam ser preservadas, e uma forma de preservação, é, não jogar lixo no mar, não jogar lixo, no esgoto, não jogar no lixo, em qualquer canto, porque tem os animais, que comem, e daí, eles não tem, não tem mãos, para tirar da boca, ou eles não tem um médico, para dar uma, um médico, para jogar para fora, o lixo, engolam, e pronto, as baleias, estão aí morrendo, porque, muitas delas, em decorrência, de ter comido, de ter molido, lixo, lixo, que nós jogamos na praia, principalmente, agora, no verão, então, a família Chimão, vai estar desenvolvendo, o projeto, a voz, dos oceanos, exatamente, nesse sentido, além, de tatuar, na coleta, de lixo, de plástico, do mar, também, a família Chimão, a Chimão, vai estar fazendo, palestras, conscientização, com relação, a preservação, dos margens, a família Chimão, sempre inovando, e, sem falar, também, que é igual o David, que está liçando o livro dele, contando as histórias dele, também, as experiências que ele tem a bordo, que agora, estamos em vivo, e, esperamos, que, em breve, possamos entrevistar o David, o David Chimão, aqui, no blog, Repórter Adilson Pacheco, estou te convocando o David, vou te contar para assistir o vídeo, nós, em breve, queremos ter o depoimento, em uma entrevista, sua exclusiva, aqui, no blog, Repórter Adilson Pacheco, David é um curtidor do Ricardo News, e, nós temos, ao longo, nesse período, também, feito, todo o acompanhamento, da família Chimão, que, é familiar, é familiar, é familiar, a família que descobriu, viu uma oportunidade, na verdade, lendo o livro, aqui, navegando com sucesso, o gosto pela, pela água, do barco do Rio Fechil, já vem desde criança, ele relata aqui, que lá, viajou o Alto Vale da Jair, aqui, de Moral, ele passeava, de bateira, ou seja, de barco, de barco de madeira, e, ali, começou, o gosto, pela, 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 por navegação, mais tarde, depois, de um empresário, de um empresário, bem sucedido, viu que, as quatro paredes, para ele, é suficiente, fizeram a primeira viagem, fizeram a segunda viagem, a terceira e a quarta, e, hoje, a família Chimão vive, praticamente, aqui no, Verenquete, que está aqui, decorada, aqui na Marília, também, exibir a bordo, do Verenquete, nosso filme, é um prazer, de estar, de estar lá, no Verenquete, e, é um apartamento, muito gostoso, o Verenquete, é um barco, muito bom, e, foi todo bem, projetado, pelo Verenquete, e, tem a, ação, do Verenquete, do Horace Carabelle, ação do Horace Carabelle, desse barco, então, é isso, nós vamos, estar, cobrando, amanhã, mais detalhes, Américas Cup, que está acontecendo, lá na Nova Zelândia, lá em Auckland, nessa manhã, e, vamos ter mais matéria, mais conteúdos, mais dados, com relação ao Américas Cup, e, também, vamos tentar entrevistar, o Horace Carabelle, e, também, o Nicholas, para contar para nós, como é que é esse negócio, preparar um barco, do Prada, para, para um evento, desse forte, sabemos, nós, que o Horace Carabelle, tem participado, dos principais eventos da Terra, então, hoje, nós fazemos parte, da, do Luna Rossa, que é um barco participante, Luna Rossa, Prada, Pirelli Team, que é um barco participante, da Américas Cup, e tem ali, todos os brasileiros, Horace Carabelle, e o Nicholas, pai e filho, imagina o prazer, que dá, pai e filho, atuando, no mesmo setor, com a mesma profissão, isso tudo, é o fruto, de uma boa qualidade de vida, uma boa estruturação familiar, e nós, temos tido o prazer, de acompanhar, da nossa família, desde, desde 2010, na verdade, verdadeira, Itajai recebeu o Horace, tem uma historinha, uma história, real, Itajai recebeu o Horace, porque, por um acaso, a esposa, do Horace Carabelle, Jane Carabelle, soube que, o Horace estava em busca, de uma nova parada, que ia ser um pouquinho, do eixo, Rio de Janeiro, e dava-se uma outra parada, aqui no Brasil, e, de repente, os filhos deles, e são muito amigos, do, então, secretário, do desenvolvimento econômico, Paulinho Bonalzi, e a Dona Carabelle, compartilhou com o Paulinho Bonalzi, num encontro, velho, em Fura Val, na escola, dentro de estudo, compartilhou com o Paulinho Bonalzi, que, hoje, o Horace está em busca, de uma outra parada, para o Brasil, e, com esse ponto dado, que, de imediato, o Paulinho Bonalzi, ligou para o governador, Henrique da Silveira, que, já partiu, e o Henrique da Silveira, de imediato, também, Augusto, da ideia, e, e aprovou, não, não tem continuidade, mas, tarde, era um técnico, um técnico, de juntar os Reis, a Florianópolis, porque, a ideia inicial, era fazer a parada, em Florianópolis, mas, viu-se que, a ilha de Santa Catarina, com toda a sua beleza natural, toda a estrutura turística, não tinha estrutura, para receber, um erro, dentro do Porto, e da Ocean Race, que bom, assim, o Itaís, ganhou, e, depois, daí, chegou, a segunda opção, que, eu disse, voltar para Itajaí, porque, Porto, da próxima, da aeroporto, da aeroporto, da aeroporto, da aeroporto, um dos fatores, que, pesou bastante, foi que, em Florianópolis, não tem Porto, e, aí, é preciso transportar, lá, mais de 50 containers, com toda a estrutura, necessária, de montagem, de uma vida regata, e, mais de barcos, e, mas, de repente, precisar, fazer algum equipamento, da Europa, via, mas, mais interessante, próximo do aeroporto, também, como vimos, o Casa Agropão, que, quebrou o masco, em questão, de uma semana, o masco, estava aqui, aqui, em Itajaí, e, isso, da logística, que, Itajaí, proporcionou para o pessoal, então, como ganhou, aliás, o Frank Cama sempre diz, né, que ele ganhou, a parada, na edição, a edição, 2012, 2011, dado a juros, do Codetran, no transporte, do masco, pela Bersa, e tinham, até, a vira da EGADA, aqui, no centro, do Itajaí, porque, o aparato, foi, de forma comum, e, o Frank Cama, sempre diz, até quando, se partiu, do Itajaí, botaram, uma faixa, no barco, agradecendo, o Zé Codetran, o Zé Codetran, de que, através deles, ele, conseguiu, em tempo, o rock record, ter o barco, ter o masco, já estava no barco, e o Gopão, venceu aquela edição, em 2011, em 2012, foi a primeira edição, da Ocean Race, o Frank Cama, venceu aquela edição, com a gente, de Itajaí, então, mais do que nunca, foi provado, próximo da Bersin, e próximo ponto, quanto a agilidade, e nós, a primeira catarista, acompanhados, de perto, então, daí, o Paulo Ibonato, ouviu da Johnny, desde então, o Paulo, o Renato Líder, Luís, e a Silveira, abraçou, a causa, e finalmente, Itajaí, recebeu a primeira edição, da Ocean Race, em abril, de 2011, e desde então, nunca mais, para deixar, deixar de ser a parada, da Ocean Race, aqui no continente, aqui no continente, sul-americano, e, principalmente, aqui na cidade, de Itajaí, basta vermos, que agora, São Sebastião, de São Sebastião, não estava aqui, para receber mais uma edição, da Ocean Race, São Sebastião, e ainda, até já receberam a edição, da Ocean Race, e a Ocean Race, e a organização da Ocean Race, preferiu, perder um milhão, e vir para Itajaí, por quê? Dada a infraestrutura, que Itajaí tem, dada a receptividade, Itajaíense, como diz o Ike Martínez, da Varca Telefônica, até hoje, ainda no ouvido dele, ainda estão, os gritos, dos Itajaíenses, ali na barra do Rio, lá no Morre, do Rio, do Rio da Jair Azul, lá no Farol, o pessoal aplaudiu, gritando, recebendo os barcos, que vieram na primeira edição, aquilo é marcante, volta e vem a conversão, com o Renato Gond, e ele sempre diz isto, que uma das coisas marcantes, um deles, foi viável, a receptividade itajaíense, proporcionou, para os organizadores, que quando chegavam aqui na cidade, e isto, nós não entendemos isto, isto e nenhuma outra parada, foi tanto, tão calorada, quanto ainda Itajaí, basta vermos, que Itajaí, hoje, a parada brasileira, a parada brasileira, da Ocean Race Itajaí, é a parada, mais definida, dos organizadores, e mais comentada também, e nós, acompanhamos isto bem de pé, então, a América, está acontecendo lá em Auckland, na Nova Zelândia, com a participação, do brasileiro, não é? Deu sim dizer, do brasileiro, Clorás Cabela, e do Nicolas, que são ali, técnicos, no barco, sendo que são engenheiros, né? do barco, do Luna Ross, e que nós vamos fazer, boas matérias, a eles, e a participação deles, e a participação dos demais, do barco, também a participação do Renato Cone, também, vamos estar cobrindo, mais desta regata, e o regata Anilus, está aqui, para, cada vez mais, dar informação, não, não podemos esquecer, de que, nós estamos, o Brasil, está participando, o barco, Brasil, o SCBrasil Sport Nautil, está escrito, lá no site, da Ostrorace, o Brasil, está com barco, na Ostrorace, pois é, não, não, já é respeito disso, vou ficar sabendo, porque as pessoas, da América, escam, mas, imagina só, o Brasil, participando, da maior regata da terra, se é privilégio, para o itajaiense, se é privilégio, para o brasileiro, se é privilégio, para o catarimense, e mais, uma coisa, mais importante, esse barco, segundo, os idealizadores, da empresa SCBrasil Sport Nautil, a intenção desse, é levar a economia, e o turismo, de Santa Catarina, às 10 paradas, ao Sorrentes, imagina, o turismo, e a economia, de Santa Catarina, ao longo de 3 anos, imagina a visibilidade, que isto, vai dar, para o Estado, para o turismo, para a economia, isso é importante, porque, um barco, além de ser, subindo para navegação, também, é um barco, para levar, para vender a imagem, do destino turístico, destino econômico, no caso específico, de Santa Catarina, que vai estar sendo vendido, tanto o turismo, quanto a economia, no mercado, em todo o mercado mundial, e isto, ao longo de 3 anos, os principais centros, no alto do mundo, e o Itajina, está participando, então, isto é importante, gera emprego, gera renda, gera rendido, gera, 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 novos investidores, gera, são, novos investimentos, basta vermos, que o Itajina investiu, cerca de 11 milhões de reais, para mudar, toda a infraestrutura, da Ocean Race, e a Boconha, nada mais, nada menos, do que 85 milhões, ao longo de 25 dias, e o Estado, faturou, em torno de 6 milhões, de ICMS, então, era um evento, viável, e muito mais ainda, agora, com o barco nacional, você imagina, o movimento, que vai acontecer, em Itajaí, quando me abriu, em 2023, se Deus quiser, tinha a portar, aqui na barra, do Rio Itajaí, o barco SC Brasil Race Team, uau, tinha que arrepiar, se não, se arrepiamos, com o barco, telefônica, e a voz do brasileiro, que é a Travacinolini, depois, se arrepiamos, quando vimos, o barco, Mafri, isso, o barco espanhol, Mafri, que tinha a voz, do brasileiro, o André Fonseca, o Bochecha, nós se arrepiamos, com o Rio, agora, da Comissão, com o barco holandês, Max Nobel, que tinha a brasileira, a Martíria Real, imagina, nós vendo, um barco nacional, chegando, ali na barca, do Rio Itajaí Sul, e atravessando, o Rio Itajaí Sul, e apontando, aqui, na Via da Grada, imagina só, nós temos que espanhar, nós temos que investir, nós vamos acreditar, isso, foi da grande, visibilidade, para a Santa Catarina, abraço, 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 e se inclui, a pandemia está aí, batando amigos, conhecidos e desconhecidos, vamos obedecer os protocolos, e vamos se cuidar, não dá para brincar, ah, mas agora está vindo ali, mas já está vindo ali, as vacinas, senhores, e senhoras, moço e moço, está curtindo esse momento, o blog, reporta, diz, a vacina, não foi comprovada ainda, então, todo cuidado, nós devemos ter, nesse momento, que o mundo está avalado, por causa da Covid-19, então, vamos se apriar, se apriar com Deus, fazer nossa parte, obedecer, obedecer, todo o protocolo, lavar as mãos, com sabão, botar máscara, mas para essas pessoas, não estão acreditando, não estou acreditando, enquanto a doença, não bateu na porta, não estou acreditando, enquanto o pai, não caiu morto, depois, não estou acreditando, quando eu passo pela experiência, depois quando eu passo pela experiência, que daí, na frente, a pandemia, a Covid-19, algo que não dá para brincar, e nós, que recataria os meus blogs, reporta, eles fazerem, calentão, te cuide, maior patrimônio, de semana, minha vida, e a vida, ele tem que se preservar, abraço, até a próxima, hoje, vou ficar por cima, aqui em cima, abraço, até a próxima, te cuide, te cuide, abraço, até a próxima, outro amanhã, com mais animações, de pênis, da América Escama, e mais do, do mundo náutico, do Brasil, e a nível internacional, abraço, até a próxima, e aí, Obrigado.